O cobrador Robson Pereira Araújo, 28 anos, mais conhecido como Leleu, foi morto a tiros por volta das 10h15 da manhã desta segunda-feira na cidade de Geunópolis. Segundo a polícia militar, Robson trafegava de moto pela rua Paralela, no bairro Estela Reis. Ainda de acordo com as informações, o cobrador passou a ser perseguido por dois homens, que também estavam de moto. Um policial suspeita que ao ser baleado ainda em movimento, Robson perdeu o controle do veículo e caiu. Os assassinos teriam se aproximado e dispararam outras vezes. Ao todo foram seis tiros, um deles na cabeça e a queima-roupa. A cinco metros do corpo foi encontrado um projétil de revólver calibre .38. Pelas evidências, o cobrador estava a serviço, pois carregava uma pochete com algumas notas de cobrança da empresa, frisou o PM. A mulher e amigos de Robson estiveram no local do homicídio. Muito abalados, eles não prestaram nenhuma informação. Radar 64, no rastro da notícia.